5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi instituída na Conferência de Estocolmo, na Suécia, isso há 50 anos. O lema, naquela época, foi Uma Só Terra. E agora, em 2022, o tema continua atual. Para falar sobre o meio ambiente como uma responsabilidade coletiva, nós recebemos aqui no Opinião Pernambuco, de forma remota, Estela Herschmann. Ela é especialista em política climática do Observatório do Clínio. Seja bem-vinda, Estela. Olá, Valdir. Obrigada por me receber. E, então, Estela, por que nós precisamos pensar o planeta de uma forma coletiva, como uma responsabilidade coletiva, quando o assunto, quando a questão é climática? Bom, primeiro porque a gente só tem esse planeta, a gente só tem essa casa. Então, a gente tem que cuidar dela para a gente e para as futuras gerações. E também porque os danos ambientais não conhecem as fronteiras entre países. Então, quando a gente fala, por exemplo, de lançar gases de efeito estufa na atmosfera, a atmosfera é uma só. Quando a gente fala em poluição, em lixo, em descartar, não tem o descartar, né? Fica tudo nesse planeta que é o único que a gente tem. Então, a gente não pode fingir que o problema é só do outro. Realmente, a gente precisa trabalhar coletivamente para preservar essa casa comum. Então, Estela, nós temos diversos posicionamentos de líderes mundiais e posicionamentos que, às vezes, nos frustram. Às vezes, a gente se identifica e, às vezes, a gente cai em frustração. E aí, qual a responsabilidade dos líderes mundiais quando eles pensam essa questão climática? Se a gente, por exemplo, for para 2015, lá para a cúpula de Paris, quando Paris pensou a questão climática até 2030. Nós tivemos ali um acordo das nações e esses acordos começaram a ser fragilizados com o passar dos tempos. A COP21 é um exemplo disso, né? Então, a gente tem a COP22, a COP26, né? Nessa última, que foi a 26, a gente teve aí posições muito dúbias em relação aos posicionamentos futuros dessas lideranças. Como a gente pode analisar esse contexto? É, o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, como você mencionou, ali estava sendo assinado o documento mais importante do século, porque a crise climática que a gente está enfrentando e que a gente vai ter que dar uma resposta a ela, ela é o principal desafio da humanidade hoje. Ela afeta todos nós, ainda que não de forma igual. E ali, naquele ano de 2015, a gente conseguiu, depois de muitos anos de trabalho e depois de tentativas frustradas anteriores, se conseguiu chegar nesse acordo que tem que ser construído por consenso na ONU entre todos os países. Isso não foi uma trajetória fácil. E como isso só foi possível porque se trabalhou durante anos para que não fosse uma decisão que a gente chama de cima para baixo. O que significou isso no Acordo de Paris? Cada país ali se comprometeu com o objetivo de temperatura, até materializando um princípio de não interferir perigosamente no clima. Então, se consolidou que essa não interferência perigosa seria limitar o aquecimento da terra a 2 graus Celsius, mas fazendo esforços para 1,5 grau. E essa diferença de meio grau, a gente pode conversar um pouquinho, mas ela é vital para muitos. E ali, cada país determinou como que poderia dar a sua contribuição para essa meta, para esse objetivo. Então, cada país estabeleceu a sua própria contribuição nacional. Então, o Acordo de Paris foi construído de uma forma que você tem que manter esse engajamento dos países. As metas colocadas em 2015 não eram suficientes e se estabeleceu ali a previsão de que, de tempos em tempos, os países teriam que aumentar essas metas. De lá para cá, muita coisa aconteceu. A gente teve aí governos que assumiram líderes que não são tão afeitos ao clima, nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, e que eles acabaram fragilizando esses compromissos. Então, o mundo tem que manter essa vontade política, a gente tem que escolher líderes que realmente se comprometam com as metas climáticas, porque a gente não tem muito tempo para combater esse problema. Então, manter essa vontade política, esse engajamento dos líderes é chave. Não existe nenhuma segurança para se manter, para se preservar aquilo que entra em um acordo. Por exemplo, Estados Unidos, que você citou aqui, Donald Trump rasgou, chutou o pé da barraca. A gente teve o presidente daqui também do Brasil, que também se posicionou no primeiro momento muito à revelia e depois trouxe um discurso mais conciliador. Mas, enfim, me parece que nós temos lideranças aí que simplesmente se comprometem no primeiro momento e depois descartam, depois pulam fora. É o que fazer? Não existe nada que crie uma certa obrigatoriedade e uma exigência para que essas palavras sejam cumpridas? O Acordo de Paris, como depende desse esforço comum, ele é o que a gente chama de um acordo que não tem dentes, ele não morde, ele não aponta dedos. Na verdade, é uma vigilância constante de um país com o outro e esse comprometimento de todos com um objetivo maior. Você citou o caso dos Estados Unidos, que o Trump tinha prometido sair do Acordo de Paris e cumpriu essa promessa. Mas eu não sei se você vai lembrar que ele não conseguiu cumprir essa promessa de imediato. Ele fez o anúncio de que ele ia sair do Acordo de Paris e levou quase que o governo dele inteiro para ele conseguir concretizar isso. Levou mais de três anos esse trâmite, porque existem proteções ali para dificultar esse movimento. E o primeiro ato do presidente Biden, quando ele assumiu a Casa Branca, um dos três primeiros atos, mas no primeiro dia, foi recolocar os Estados Unidos no Acordo de Paris, dada a importância que a campanha destaque que deu à crise climática. O Bolsonaro, nosso presidente, ele falou também de sair do Acordo de Paris, mas, enfim, alguns setores da sociedade se mobilizaram e ele acabou mudando de ideia. Mas sair ou não sair não é tão importante. A gente precisa, na verdade, de compromissos verdadeiros. Então, o Trump, mesmo quando ele ainda estava dentro do Acordo de Paris, ele parou de contribuir para o fundo climático global, ele não se preocupava mais com as suas metas, apesar de que a sociedade civil americana, os Estados americanos, as empresas americanas assumiram uma liderança e criaram movimentos para mostrar que eles ainda estavam engajados. Aqui no Brasil não é muito diferente. A gente continua no Acordo de Paris, mas a gente tem colocado compromissos climáticos problemáticos e a gente não tem implementado nenhuma política climática. Estela, a gente ainda vai voltar a falar um pouquinho sobre esse comprometimento ou não de algumas nações em relação à questão climática. Mas aí vamos fazer um diagnóstico. Por quê? Quando a gente fala que é preciso haver empenho, que é preciso haver envolvimento, o que está acontecendo? Hoje, em termos de temperatura do planeta, o que é que já mudou e o que é que pode mudar caso as ações não sejam efetivas? Hoje, o relatório do IPCC do sexto ciclo, que a gente está finalizando o sexto ciclo do relatório do IPCC, ele mostra que o mundo já aqueceu 1,09 graus Celsius e que nós humanos fomos responsáveis por 1,07 desse aquecimento. Então, nós somos a causa dominante, isso não é mais discutido, não tem mais espaço para negacionismo climático, e a gente já tem visto os impactos disso. O relatório também mostra que todo o mundo, todos os cantos da Terra já são impactados pelas mudanças climáticas. Então, não é mais aquele problema das gerações futuras. Nós já estamos vivendo essa realidade, e a gente tem visto só nesse ano a quantidade de eventos extremos, de chuvas intensas, de deslizamento, frio fora de época. Enfim, a gente tem visto esses impactos, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, e eles são só a ponto do iceberg, porque, como eu disse, a gente está ali perto de 1,1, e o relatório do IPCC também mostrou que mesmo no cenário de baixíssimas emissões, no cenário que a gente realmente se empenha e consegue dar um cavalo de pau nas nossas emissões, a gente consegue reduzir quase pela metade até o fim dessa década, que é o único caminho possível para a gente manter aquela meta do Acordo de Paris de 1,5 graus. Ainda assim, a gente vai passar esse 1,5 por mais ou por menos tempo, depende da trajetória que a gente vai fazer de emissões daqui até lá, e isso tem graves consequências. Então, a gente está falando de ecossistemas muito vulneráveis que podem sofrer, como, por exemplo, os ecossistemas polares ou, então, os corais recifes que podem desaparecer ou muito perto disso, e também de impactos nas populações mais vulneráveis, como a gente tem visto. Então, o aumento da temperatura já está contratado. A gente precisa começar a se preparar com isso, com medidas de adaptação, e a gente precisa investir pesado em mitigação de redução de emissões para evitar um cenário ainda pior para a gente. Isso passa necessariamente por se repensar a ideia de você ter um mundo dependente do carbono. Essa cultura do carbono deve ser repensada. Isso eu sei que renderia um programa inteligente, fez, inclusive, outros programas trazendo somente esse tema. Mas, qual é a tua visão? Essa dependência de produtos a partir do carbono, isso tem causado o que efetivamente no nosso planeta? O principal fator que contribui para as mudanças climáticas, para o aquecimento da temperatura global, é a queima de combustíveis fósseis. Então, a gente está falando de carvão, a gente está falando de petróleo, a gente está falando de gás natural, que muitas vezes é tido como uma energia até de transição, mas eles são os principais responsáveis. E o IPCC também, esse grupo de cientistas da ONU, ele já mostrou que se a gente implementar, se a gente mantiver todas as explorações desses combustíveis e implementar tudo o que está planejado, a gente já estoura o nosso orçamento de carbono e dá adeus a essa meta de 1,5. Então, o que mais me espanta é a gente continuar vendo políticos e países investindo em infraestruturas caras, construções de termoelétrica, leilão de poço de petróleo, continuar investindo numa fonte energética que não tem futuro. A gente vai precisar deixar esses planos para trás, a gente vai precisar deixar essa fonte energética no chão e fazer essa transição para as fontes renováveis, que já têm um custo compatível com esse custo desse petróleo e desse carvão, às vezes até mais barato do que essas energias fósseis. Então, isso me espanta bastante. Isso pensando no mundo. E no caso do Brasil, especificamente, o nosso maior fator de emissão de gás de efeito estufa é o desmatamento. E o desmatamento é uma opção pouco inteligente, porque a gente literalmente está queimando recursos naturais, a gente está destruindo biodiversidade, que pode gerar muitos recursos para o país, e ao mesmo tempo a gente está emitindo gás de efeito estufa sem produzir riqueza. Porque esse desmatamento que a gente tem, ele é um desmatamento com grilagem de terras, ele é um desmatamento que não gera produto interno bruto, não gera riqueza. As populações da região amazônica continuam miseráveis, porque não são eles que estão sendo beneficiados por esses investimentos, são os grandes grileiros que roubam terra pública. O mundo está tentando se tornar mais eficiente em carbono, ou seja, produzindo mais riqueza e emitindo menos, e o Brasil, nos últimos anos, tem produzido menos e emitindo mais. Então, realmente, a gente está na contramão do mundo. Ok, Estela. Nós estamos conversando com a Estela Heschmann sobre o Dia Mundial e a importância de se cuidar do meio ambiente. Eu sou o Valde Oliveira, a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Estela Heschmann conversando sobre o dia e a importância de se cuidar do meio ambiente. E aí, Estela já trouxe algumas coisas, apontou algumas coisas que têm uma relação direta com isso, até porque o tema também da Conferência de Estocolmo, que a gente falou, que continua vivo, é uma só terra. E aí eu pergunto, Estela, aqui no Recife, aqui em Pernambuco, nós tivemos várias cidades agora que foram tomadas por muita chuva. E algumas pessoas perguntavam, meu Deus, isso não é normal. É possível que isso seja anormal? Ou as pessoas têm que entender que faz parte da normalidade do clima do planeta? Infelizmente, eventos extremos como esse vão se tornar cada vez mais normais. Eles não deveriam ser, e nem devem ser normalizados, porque, como a gente falou aqui antes, nós é que estamos aquecendo a atmosfera e dando causa a isso. Esses eventos de chuva muito forte, eles aconteciam, sempre aconteceram, mas eles aconteciam, vou dar aqui uns sem precisão técnica, mas eles aconteciam uma vez a cada 50 anos, uma vez a cada 10 anos, e eles vão acontecer muito mais frequente, de forma mais intensa. Então vai ser um volume maior de chuva num curto espaço de tempo, como a gente viu, quebrando recordes nessas últimas semanas, esses últimos dias. A gente precisa, na verdade, ao mesmo tempo que a gente precisa conter o nosso impacto, a gente precisa reduzir as nossas emissões para tentar mitigar esses efeitos, tentar ter um clima um pouco menos cruel com a gente no futuro, a gente precisa começar a se adaptar. Já passou da área, na verdade, da época da gente se adaptar. A gente precisa se preparar, porque esses efeitos já estão contratados. Tanto que a gente já emitiu de carbono na atmosfera, já contratou aí uma série de impactos que a gente precisa se preparar para eles. A gente precisa ter cidades mais resilientes a esse novo clima. E a gente não tem visto isso. O Plano Nacional de Adaptação não saiu do papel, ele não tem sido implementado. A gente vê aí que as populações mais vulneráveis são as maiores impactadas pelos desastres naturais, apesar de ter dado menos causa a esse problema. Então, a gente tem números, por exemplo, que na última década, a mortalidade em regiões mais vulneráveis a esses eventos extremos foi 15 vezes maior do que em lugares menos vulneráveis. Então, a gente está falando de uma crise que não é só do clima, só da atmosfera. A gente está falando de uma crise que também é humana. E a gente precisa se preparar para isso e evitar essas tragédias humanas. De repente, as pessoas alteram aqui, isso tem uma influência no meio de uma floresta ou no fundo do oceano, e depois isso volta para a Terra. E aí eu trago, inclusive, agora a abordagem sobre a pandemia, que tanto avassalou o planeta. É possível que eventos como a pandemia da Covid-19 tenham também uma relação, um olhar sustentável sobre a natureza? Essas doenças como a que a gente passou por essa pandemia, elas normalmente têm origem em algum desequilíbrio climático. Uma entrada no território desses animais, uma comercialização ou um consumo de animais que a gente não deveria estar consumindo. Então, existe sim essa conexão dos temas. E não só isso, a gente precisa se preparar para esse novo mundo que pode vir com mais doenças. Por exemplo, a própria mudança climática, quando a gente fala no mundo mais quente, ele vai vir acompanhado também de doenças cada vez mais frequentes, como dengue, chikungunya, zika. Então, esse desequilíbrio tem muitas repercussões. E a gente vai ter que lidar com as consequências dessas emissões, tentar, de novo, minimizar o problema para sofrer um pouco menos nas próximas décadas. Estela, a gente sabe que... Cria-se uma sensação de que somos impotentes para resolver o problema, até porque o problema só vai se resolver de uma forma coletiva. E é por isso que se empatiza essa questão do tema uma só terra. Mas, assim, nós ficamos, às vezes, de mãos atadas e nós podemos dar a nossa contribuição. Uma outra coisa que me parece que é relevante, está muito bem resolvida, é a questão da legislação. Porque aí ela vai cobrar, ela vai fazer exigências, exigências de posturas que sejam corretas. do ponto de vista da legislação. E aí, se a gente trouxer aqui para o Brasil, muitas fragilidades vêm acontecendo. Alteração, emenda aqui, emenda ali, cria essa facilidade, derruba coisas importantes do Código Florestal. Enfim, como é que você tem acompanhado esse movimento que o governo tem feito, no sentido de favorecer os exploradores da natureza? É, a gente tem, na verdade, a gente começou falando sobre isso, sobre a importância de se ter líderes globais que realmente levem a sério esse compromisso. E eu estendo isso para todos os políticos. Então, a gente fala muito do Executivo e eu acho que é o principal norteador de políticas públicas, ambientais e climáticas. A gente precisa de compromissos cada vez mais ambiciosos sendo apresentados no plano internacional. A gente precisa implementar esses compromissos. Então, a nossa Política Nacional de Mudanças Climáticas, por exemplo, ela tinha metas que não estavam alinhadas com o compromisso que a gente apresentou no Acordo de Paris e que já venceram. Então, a gente não tem hoje nenhuma orientação, não tem um plano de implementação dessas metas. Mas a gente também tem um perigo muito grande no Legislativo, porque os projetos de lei que o Legislativo aprova, eles também contratam emissões futuras. Então, quando a gente aprova um plano de carvão sustentável, que é uma falácia, não existe carvão sustentável, quando a gente aprova aumentar a contratação e a construção de termoelétricas, quando a gente aprova uma legislação que incentiva a invasão de terras públicas, como pele da grilagem, que vai estimular novamente, mais uma vez, que se invadam as terras públicas, se desmate as florestas públicas e, com isso, aumente ainda mais as taxas de desmatamento e de emissões desse setor para o Brasil, ou então a legislação sobre licenciamento, que vai deixar completamente descoberta uma série de atividades. Esses projetos de lei também são perigosos, a gente também precisa ficar de olho. Então, eu diria que a maior contribuição individual que hoje um cidadão pode fazer é votar bem, principalmente para o executivo, mas também para o legislativo, é muito importante, para que a gente tenha realmente representantes do povo que incorporem a urgência da crise climática, que não deixem passar esses retrocessos, essas boiadas, como a gente viu, e é muito importante, no ano que vem, com um novo governo, a gente conseguir resgatar e restaurar a governança ambiental e climática que foi completamente desfeita. E, além de ter boas leis, a gente precisa implementar esse problema no Brasil. A gente tem, como você mencionou, os 10 anos do Código Florestal, mas que ele não teve a aplicação que prometia ter o número de CAR, que é um instrumento superimportante do Código Florestal não foi implementado na grandíssima maioria das propriedades, e a gente precisa implementar essa legislação também que coíbe, fazer a fiscalização. Não adianta a gente ter leis que protejam a floresta e não fiscalizar. Tanto é que a gente tem visto aí uma disparada nas taxas de desmatamento sem precedentes. Elas aumentaram mais de 70% nesse governo, em comparação com os anos anteriores. A gente viu o número de multas, apesar de ter aumentado o crime ambiental, o desmatamento, a gente viu o número de multas cair ao mínimo histórico. Então, a gente precisa ter representantes eleitos que incorporem a agenda climática como prioritária, que não deixem passar essas boiadas, não deixem passar projetos de lei que vão contratar emissões futuras, e também pessoas na administração pública que executem, que façam cumprir essas leis. E que hoje a gente também está pecando, também está faltando. Pela, já estamos indo para o final do programa. E aí eu te faço uma última pergunta. Como pensar o futuro? Como pensar o progresso? Como pensar o desenvolvimento de um Estado, de uma nação, trazendo todas as inovações de uma forma sustentável? Olha, a gente só tem uma chance de conseguir limitar os efeitos da crise climática, da crise ambiental que a gente se meteu. A gente tem essa década, os próximos oito anos são decisivos, e não é muito tempo, a gente precisa realmente fazer uma virada de chave, isso no Brasil e no mundo. Então, a gente tem propostas para um Brasil que tem um potencial enorme. O Brasil não é só reduzir emissões, o Brasil tem potencial para ser neutro em carbono até 2045, sendo líder nessa área, mais uma vez, como ele já foi no passado. Então, realmente, um projeto de Brasil que incorpore essas ideias na sua centralidade é urgente e necessário. Então, vamos ficar de olho nas eleições de outubro e tentar fazer essa mudança tão necessária. Ok, Estela Hedtman, nós agradecemos a sua participação na Opinião Pernambuco. A gente para por aqui e a gente retorna em um próximo momento. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto